Bora para mais um Papo Sustentável? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e estou aqui hoje para responder a pergunta da Vânia França. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, clica no joinha e clica no sininho para o YouTube te avisar toda vez que a gente trouxer vídeo novo aqui no canal, tá bom? A pergunta da Vânia é a seguinte. Eu pretendo fazer a minha casa com adobe. Quero essa estética rústica no exterior. Seria dois pisos. Será que dá certo fazendo a construção igual a uma casa de alvenaria padrão, substituindo apenas os tijolos por adobe? Então, na verdade, é assim que eu costumava fazer mesmo. A gente faz uma estrutura de concreto armado, pilar, viga, laje, tudo certinho, e usa os adobes para fazer a vedação. Apesar do adobe poder ser autoportante, você faz uma parede sem pilar e apoia o telhado em cima direto, quando a gente apoia o telhado direto nele, ele trinca, ele dá uma série de patologias. Então, para ficar uma coisa, um adobe Nutella, uma coisa mais bem feita, que vai durar muito mais, eu prefiro fazer isso. Estrutura de concreto armado e usar o adobe para vedação. Já dá uma boa economia. Claro, se você conseguir produzir os adobes de uma maneira não cara, né? Se você tiver que contratar mão de obra, especializada, comprar terra e tal, precisa ver se vai valer a pena. Mas se você conseguir produzir os adobes de uma maneira legal, você tem a terra já, conhece alguém que sabe fazer adobe e tal, vale super a pena. E essa é a minha... a experiência que eu tive foi assim, uma estrutura de concreto armado e adobe para vedação. Dá super certo, não tem o que dar errado. Pode ir sem medo de errar, Vânia. Então, se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para mim. E já aproveita e escreve a sua pergunta para o Papo Sustentável, hashtag Papo Sustentável, que eu vou responder aqui uma pergunta por semana, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!